Fiumenta 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 Deixa de ser tão briguenta Se eu dou motivo você briga Se eu não dou você inventa Eu percebi que o nosso amor tá esfriando Não tem abraço, nosso beijo é sem sabor Antigamente tudo era diferente Seu beijo ardente me chamava de amor Eu tenho medo de olhar para você Já vem brigando, entre nós tudo acabou Só o divórcio é que pode resolver A minha paz está bem longe de você Fiumenta, fiumenta Deixa de ser tão briguenta Se eu dou motivo você briga Se eu não dou você inventa Fiumenta, fiumenta Deixa de ser tão briguenta Se eu dou motivo você briga Se eu não dou você inventa Fiumenta 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 Eu tenho medo Eu tenho medo de olhar para você Já vem brigando, entre nós tudo acabou Só o divórcio é que pode resolver A minha paz está bem longe de você Fiumenta 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 Estou no trevo de Itumbiara Sem destino certo Sofrendo demais Só sei não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem saiba Quem saiba eu vou pra São Paulo E fique uns tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado Ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar esta dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa desta miserenta Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Estou no trevo de Itumbiara Sem destino certo Sofrendo demais Só sei não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem saiba eu vou pra São Paulo E fique uns tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado Ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar esta dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa desta miserenta Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Mais Esse nosso caso de amor surreal E aquela promessa E aquela promessa Que ficou Tão natural Dorme nosso leito Meu amor Solidão E aquela lembrança E aquela lembrança Que ficou Decepção Se não me quer mais amor Deixeu sair Deixeu ir embora Sempre Sempre abusou De mim Me jogou fora Eu fui Humilhado Fui jogado Como lixo Na rua Estou chorando E a culpa é sua E agora Por favor E agora Chora Fui tão Maltratado Aqui do lado Do peito Era mágoa Acorrentado Em seu rio De lágrimas Perdoa Por favor Mas deixa Eu ir embora Se não me quer mais amor Deixeu sair Deixeu ir embora Sempre abusou De mim Quem acorda Me jogou fora Eu fui Humilhado Fui Jogado Como lixo Na rua Estou chorando E a culpa É sua E agora Por favor E agora Chora Fui tão Maltratado Aqui do lado Do peito Era mágoa Acorrentado Em seu rio De lágrimas Perdoa Perdoa Por favor Mas deixa Eu ir embora Amor Amor Você não sabe o que aconteceu comigo Andar sozinho nessa cidade é um perigo Pensei Pensei por onde eu começo a te contar Na sexta-feira Seis da tarde No caminho pra casa Eu tava quase na metade Cade de mim Meu amor Eu sofri demais Fui sequestrado Pelos quatro marginais Fui obrigado A BPC Acredita Foi o fim de semana inteiro De agonia Na porta do cativeiro Tava escrito Cabaré Acho que isso explica Se tem fome de mulher Muito obrigado A BPC Acredita Foi o fim de semana inteiro De agonia Na porta do cativeiro Tava escrito Cabaré Acho que isso explica Se tem fome de mulher Pensa Nós Pega fogo Cabaré Na sexta-feira Na sexta-feira Seis da tarde No caminho pra casa Eu tava quase na metade Cade de mim Meu amor Eu sofri demais Fui sequestrado Pelos quatro marginais Fui obrigado A BPC Acredita Foi o fim de semana inteiro De agonia Na porta do cativeiro Tava escrito Cabaré Acho que isso explica Se tem fome de mulher Fui obrigado A BPC Acredita Foi o fim de semana inteiro De agonia Na porta do cativeiro Tava escrito Cabaré Acho que isso explica Se tem fome de mulher Na porta do cativeiro Tava escrito Cabaré Fui obrigado Fui obrigado A BPC Acredita Foi o fim de semana inteiro De agonia Na porta do cativeiro Tava escrito Cabaré Acho que isso explica Se tem fome de mulher De mulher Sucesso é aqui Na divulgações A moral de Montes Claros O teu olhar O teu olhar O teu sorriso O teu olhar Chamou a minha atenção Abalou a estrutura Do meu pobre coração Foi chegando de repente Daniela Daniela Você é minha paixão Daniela Você é minha paixão Daniela, Daniela Dona do meu coração Oh, Daniela Faz isso não Paixão Foi chegando de repente Me perdi Me perdi Me perdi No seu olhar Sem querer Cair no laço Se jogando nos meus braços Não queria apaixonar Estou amando Não dá pra voltar atrás Somos dois apaixonados O amor é bom demais Daniela, Daniela Você é minha paixão Daniela, Daniela Dona do meu coração Dona do meu coração Daniela, Daniela Você é minha paixão Daniela, Daniela Dona do meu coração Você é minha paixão